Fiscais da Central de Fiscalização de Combate à Covid-19 flagraram uma aglomeração na Rua 8, no centro de Goiânia. As pessoas chegaram a fechar a rua para realizar uma folia de carnaval, é isso? Detalhe, não tinha autorização para isso não, viu? Não tinha autorização para isso. Me dá aqui, eu vou bater um papo com o André Oliveira Barros, que é coordenador da Central de Fiscalização de Combate à Covid-19. André, boa tarde. Boa tarde, Olá, Aris. Boa tarde a todos. Ou seja, estava rolando um baile de carnaval sem nenhum tipo de autorização. Sim, exatamente. E não foi só lá. Também teve outro lugar no dia anterior, bem próximo dessa região, conhecido como Beco da Codorna. Esse aí que estava mostrando no vídeo é da Rua 8. Também teve no início da República do Líbano ali, naquela galeria que tem à direita. Também tinha cerca de 500 pessoas e mais outras duas festas clandestinas. Uma no São Carlos e uma no Buena Vista, ali de Virgina, com o Jardim São José. Se estavam sem autorização das autoridades, certamente não estavam tomando nenhuma medida para prevenir a Covid, né? Ah, com certeza. Aquelas que são autorizadas, a gente entende que já é difícil, né? Seguir a regra do protocolo, tem a fiscalização, está atuante, que dirá essas que são clandestinas. Por que o nome clandestina? Porque não tem nenhuma autorização ou licenciamento do Poder Público. Seja da Vigilância Sanitária, do licenciamento que é através da SEDEC, né? Prefeitura de Goiânia, ou da AMA para autorização do som. Nesse caso da Rua 8, esses outros casos que o senhor citou, que medidas foram tomadas? O que aconteceu com essas pessoas? A situação, dependendo do tipo de local aí, há algum tipo de ação diferente. No caso, por exemplo, das festas clandestinas, a gente precisa identificar, normalmente são em chacras, né? Ou DJ ou quem está organizando um evento. Sempre tem a bilheteria, mas os locais são escuros, difícil acesso, né? Tem vezes que a gente não consegue localizar. Quando localiza, todos os autos de infração da AMA, da Vigilância Sanitária, do Juizado, da Infância e Juventude, que também nos acompanha, né? E da CEPLAN, são feitos em nome do DJ ou do organizador da festa. Nesse caso específico, do Beco da Codorna, que fica ali na Anhanguera, com a Tocantins. Nesse aí da Rua 8 e o da Galeria, no início ali da República do Livro, que foi na rua, lá tinha mais de 500 pessoas, aí tinha cerca de 400, segundo o drone, levantamento do drone. A gente autua os bares, porque nesses locais são os bares que promovem. Então, quem foi autuado foi os bares, pelo decreto aí que está em vigor, né? Do nosso prefeito. O decreto continua, né? O prefeito Rogério Cruz, provavelmente, na quinta-feira, vai ou manter, ou aí depende da situação epidemiológica. Aí são os técnicos responsáveis que vão decidir como vai continuar o decreto. Mas o decreto da Prefeitura de Goiânia continua em vigor. Então, nesses locais, a gente vê, além do decreto, autorização da AMA e autorização para o evento temporário da CEPLAN, que não houve nenhum concedido nesse final de semana de carnaval. Até porque o carnaval de rua está proibido pelo decreto. Agora, até que se mude, até que se tenha um novo decreto, qual é o telefone, como é que as pessoas podem denunciar essas festas e aglomerações sem autorização? São três os canais oficiais, né? O principal, que pode ser até anônimo, que é o aplicativo Prefeitura 24 Horas, o aplicativo de fácil. Tem lá o ícone Central de Escalização Covid-19, está em funcionamento. É 153 da Guarda Civil Metropolitana, nossa parceira de outurno, junto com o Serviço de Inteligência. E o meu, um da Agência Municipal do Meio Ambiente, também parceiro da Central, né? São todos órgãos integrantes da Central de Escalização Covid-19. Fica aí, né, a orientação, André Oliveira Barros, que é coordenador da Central de Fiscalização Combate à Covid-19. E uma dica, viu, André, só para a sugestão para vocês, ali próximo a PUC, próximo ao Jardim Marilise, tem uma distribuidora de bebidas que todos os dias, durante a semana, quando terminam as aulas ali, chega a ficar mil jovens em volta dessa distribuidora, eles fecham as ruas ali próximas, todo mundo bebendo, caminhonetona, aquela coisa toda. Então, durante o dia, amigo, o sol está rachando, a galera está tomando uma cervejinha na distribuidora ali próximo à PUC, no Jardim Marilise. André, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, boa tarde para vocês. Boa tarde, Prefeitura de Goiânia está sempre à disposição, através da CEPLAN, AMA, Guarda Civil Metropolitana, para os devidos esclarecimentos. Muito obrigado aí. É, gente, a pandemia não acabou, não, que pese todos os olhares estarem voltados para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e o resto do mundo também envolvido nessa história, a Covid está aí e continua fazendo vítimas, e muitas vítimas mesmo.